Fala galera, vamos aí pra mais um vídeo gente, e é isso mesmo pessoal, dessa vez trazendo pra Alcatel em primeira mão a luta de MMA dessa criatura exacerbada que em breve terá a extinção, pois teve a ideia não assertiva de enfrentar o nosso doxidão, o Celino vai pra frente, mas será mesmo que será assim tão fácil para o Celino galera? Para melhorar essa dúvida, eu vos trouxe a raridade de vida aí gente, inclusive o que se é dito é que Bambam tá tentando esconder esse vida mais rápido que Jacaré pra fugir da fábrica de bolsa aí pessoal, vamos assistir pra poder tirar as conclusões mais de pirônicas aí né galera, essa luta que viria a acontecer em 2006, e Bambam enfrentou um pico level gambiarro aí galera, que aparece agora na tela, eu acho que eles soltaram muitos rojões e bombas pra comemorar essa luta pessoal, Pois vejo que gambiarra fala de Bambam nesse momento, e vejo a gambiarra se aquecendo para a luta aí galera, você vê que ele não tá de bobeira não viu gente, mas vamos pro que interessa que é o embate, vejo aqui do lado esquerdo temos gambiarra com capacete azives, e do outro lado tem Bambam aí né pessoal, e começa a luta galera, eles olham para o centro do ringue, derrubam a assassina do gambiarra, Ficam se estudando mais um low kick, Bambam anda pra frente, o que é isso gente, Bambam agora tá descendo a marreta sem pena viu, o que é isso meu pai, meu amigo, Bambam lançou o foguete que se pega, deixaria ele mais perdido que anão jogando sinuca, e Bambam não pede a viagem não, você vê que ele já volta no momento reverso, galera, foi aberta a temporada de migração das bordueiras silvestres pelo jeito viu, já volta a luta, eles agora diminuem a distância, ficam ali, e Bambam já leva uma bem no escutador de prova do líder aí meu amigo, Mas ele nem sente gente, o cérebro dele já está de modo desalinhado naturalmente né galera, não ia ser uma pancada que vai ter feirinho, um terreno tão tempestuoso, gambiarra se entusiasma, joga a dele ali, e agora vem Bambam meu amigo, já acerta o cruzado, olha ele se segura, mas quando vai é de vez gente, vai descer na madeira, vão pro grappling, aquela gravada de menino pequeno brincando na escola, O juiz separa, volta a luta, é um derruba saci, e lá vai Bambam de novo gente, Bambam parece que é o personagem do pobre louco que ganhou uns levels no jogo, e agora está com um skill maior pessoal, parece uma versão mais otimizada de pobre louco, O homem não para de andar pra frente não gente, gambiarra aproveita o vacilo, acerta mais um ali na galera, gambiarra joga outra, Bambam dessa vez estava esperto, e o que é isso meu pai? A velha pata do tigre aditante pedreiro reversa com o rodopio da garça vertebrada, acertando bem no beijador de vassoura da criatura, essa quase tira o pito da boia viu, mas o que é esse nome é duro galera, e uma coisa tem que dizer viu, ele não tem medo de sair na mão não pessoal, com esse guerreiro aí já vi que não vai ter negócio de jogar a toalha não galera, ele apanha e passa pra cima sem medo, seu áudio conhecido como rei já aumenta o que causa mais 20 danos ao oponente, ele consegue o knockdown aí galera, contra o oponente com conhecimento razoável digamos assim viu, Veja me notaram que estava no corno do oponente falando ó, epsi, oi se liga aí ó, Bambamba caçoeira sem pena, esqueça, mas já volta a luta novamente e lá vai gambiarra e um belo low kick de cabeça ainda pessoal, o problema é que Bambam me parece que o chute de gambiarra e nada foi a mesma coisa, talvez por ausência de massa cefálica não sei, mas Bambam não tem nada a ver com isso e agora é a vez dele meus amigos, já gruda a cabeça de gambiarra ali e toma ele tocando samba tentando fazer a cabeça de gambiarra com o pandeiro, Veja que Bambam tá gaiado até entre uma ajoelhada, muito bem executado acertando o bico do pé na canela do oponente demonstrando toda sua técnica, e acaba o primeiro round aí ó pessoal, eu daria 10 a 9 tranquilamente pra Bambam aí devido ao knockdown e também com os golpes mais rudentes, vão cada um para os seus corners e já começa a luta novamente, Bambam já joga um que se pode dizer é um jab né, um upper, e cê vê que ele dá casco também o que favorece Bambam a sua incrível variedade de golpes e não a técnica né pessoal, fora que ele põe a vida em cada golpe meus amigos, vejam esse upper que ele põe aí galera, isso de ter calma pra procurar e mirar na cabeça do adversário é uma virtude pro lutador gente, Mas Gabiá já acerta ele ali também agora viu, Bambam nesse momento com a técnica da guarda inexistente, os braços já devem tá pesando né, e o caiu seu meu pai, Um chute bem no convencedor de porque o público deve deixar ele na casa, mudando assim o eixo do seu capacete, já volto novamente pra você do ringue, aproveito agora pra esquecer um pouco né galera, Bambam já retoma a iniciativa, Gambiarra já exausto ainda pessoal, Bambam percebe isso, sente o cheiro de um eixo de groselha, lava ele de novo, Gambiarra se defende, e acaba a luta galera, Na minha concepção com a vitória do nosso amigo Bambam aí pro gente, esqueça tudo pessoal, Vem cachorro, 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 Abarra, porque você é tão bonita, ele rico, tem o pelo da cabeça grande, e também tem a patinha blanquinha, porque você, E ficamos com mais do vídeo aí pessoal, espero que tenham gostado gente, é galera, cês viram aí, o homem não tem medo de sair na mão não meu amigo, a verdade é essa, Oi, já deu pra ver que ele não é Júnior Dublê, pelo menos isso aí já deu pra perceber, Alô, mas é por causa disso então que ele tem condição de ganhar de popó, gente, a chance de bambangar de popó, Após fazer os meus cálculos, é igual a menos zero, se você for analisar dessa forma, Mas pessoal, o homem é doido, ele não tem medo de tomar murro não, cê vê que ele apanha e fica com raiva, Mas gente, uma coisa, é popó tá lutando com profissional ali ó, cê já sabe o golpe padronizado, entendeu? Tem variações devido a malandragem de cada um, mas o povo cruzado é mais ou menos aquilo ali, Outra coisa é bambam totalmente ensandecido, cê vê nada na frente, jogando bordo doido, ele mata cobra pra dar em doido meu amigo, Ligando a matrícula de bordo doido sem pensar em nada, eu não quero nem dizer uma blasfêmia dessa, Mas vai que sobra um mata cobra desse, né, que é um goruto de popó, é barril, meu amigo, esqueça, Pelo menos a luta vai ter mais apreensão e mais pimenta do que com o Júnior Dublê, isso aí já pode ver, meu gente, E outra, bambam não tem nada a perder, meu amigo, eu não sei se é melhor o popó já bagaçar logo ele no início, Ou se deixar o Zacana cansar um pouco, eu não sei mais de nada, eu sei que essa luta vai ser imperdível, Eu não vou perder essa luta por nada, hein, bambam? Diga aí, essa luta a gente não perde, diga aí, meu filho. E no mais é isso aí, galera, fiquem doce com Deus, um dia e abraço, pessoal, valeu! Por favor, não bote a mão na minha cabeça, que eu fico nervoso, não quero nem imaginar o que colocou, A mão na minha cabeça, hoje ele sente remorso, Deus tem um bom lugar, eu tenho trauma, então não faz assim, Eu prefiro até morrer, do que você pôr a mão em mim, use um corrimão, nem é pedir demais, Hoje eu sei que sou capaz, até de escrever um cartaz, pedindo que não coloque a mão na minha cabeça, Que eu fico nervoso, não quero nem imaginar o que colocou, a mão na minha cabeça, Hoje ele sente remorso, Deus tem um bom lugar, eu tenho trauma, então não faz assim, Eu prefiro até morrer, do que você pôr a mão em mim, use um corrimão, nem é pedir demais, Hoje eu sei que sou capaz, até de escrever um cartaz, pedindo que não coloque a mão na minha cabeça, Por favor, não bote a mão na minha cabeça, que eu fico nervoso, não quero nem imaginar o que colocou, A mão na minha cabeça, hoje ele sente remorso, Deus tem um bom lugar, eu tenho trauma, Então não faz assim, eu prefiro até morrer, do que você pôr a mão em mim, use um corrimão, nem é pedir demais, Hoje eu sei que sou capaz, até de escrever um cartaz, pedindo que não coloque a mão na minha cabeça, Que eu fico nervoso, não quero nem imaginar o que colocou, a mão na minha cabeça, Hoje ele sente remorso, Deus tem um bom lugar, eu tenho trauma, então não faz assim, Eu prefiro até morrer, do que você pôr a mão em mim, use um corrimão, nem é pedir demais, Hoje eu sei que sou capaz, até de escrever um cartaz, pedindo que não coloque a mão na minha cabeça, Só que eu fico nervoso, não quero nem imaginar o que colocou, não quero nem imaginar o que colocou,